Problemas de comportamento Ver fichas de cachorros Um cachorro chorando pode parecer um problema irritante e até frustrante, mas há muitas razões para este comportamento. Nem todas elas são problemas, como latires, rosnar e outros sons que o cachorro imite, que fazem parte de sua vocalização. Quando ele imita algum desses, significa que o cão está tentando comunicar algo específico e, como não falam a nossa língua, cabe a nós interpretar seu choro. Uma vez que o fizermos, seremos mais capazes de entender a razão para aquilo e o que podemos fazer a respeito. Se você quiser saber como fazer um cachorro parar de chorar, continue lendo este artigo de perito animal. Analisamos diferentes truques e dicas de adestramento, mas a melhor maneira de parar os problemas de comportamento em cães é compreendê-lo ou se melhores. Também lhe pode interessar como fazer o cachorro do vizinho parar de latir porque meu cachorro jora tanto. Nem todos os cães têm as mesmas vocalizações. Por exemplo, algumas raças de cães mais silenciosos, como o Bezingi, não ladrarão, mas farão um barulho específico. A maioria é capaz de emitir algum tipo de choro, um barulho de alto volume que é alongado e usado para atrair a atenção. E isso é diferente de um resinado, normalmente usado como sistema de defesa ou até para avisar que vai atacar. Um cachorro jorando tem esse comportamento, na maioria das vezes, para chamar a atenção para um desejo ou necessidade. As razões pelas quais temos um cachorro jorando para chamar a atenção para si mesmo são variadas. É algo que discutimos mais detalhadamente em nosso artigo sobre cachorro jorando. Causas e soluções. No entanto, resumimos aqui algumas das principais causas. Filhotes. Cachorros e filhotes choram para pedir atenção e carinho porque não conseguem cuidar de si mesmos. É uma razão semelhante pela qual um bebê humano chora quando está com fome ou confuso. Alimentação. Quando um cachorro ou adulto chora para nós, eles também estão procurando atenção. Os cães adultos sabem que receberão comida em um determinado momento, portanto, não devem chorar por comida. Se eles lhes veem comendo algo saboroso, eles podem chorar porque querem aquilo que estamos comendo. Se eles chorarem por insegurança alimentar, então isso é um problema. Exercício. Se um cão está chorando para nós, então devemos considerar se eles estão recebendo o exercício suficiente. Normalmente podemos dizer que o cachorro chora porque quer sair para passear ou porque alguém se aproximou de sua coleira. E essa é a maneira deles chamar a atenção para a hora do passeio. Medo. Cães assustados choram por conforto. Se houver uma tempestade ou fogos de artifício, o choro indica que eles não se sentem seguros. Entretanto, se os cães estiverem em um ambiente seguro, podem ficar chorando de medo por outros motivos. Traumas passados. Desconforto ao ficar rodeado por estranhos ou incompreensão de uma situação são algumas das razões pelas quais podemos estar diante de um cachorro chorando quando assustado. Estresse. Mudanças no ambiente de um cão podem muitas vezes causar estresse neles. Se você se mudou para um novo lar, se há um novo membro na família ou qualquer grande mudança similar aconteceu, o cachorro chorando indica que ele não tolera bem a nova situação. A excitação. Os cães muitas vezes choram devido à excitação. Quando eles não vêem um membro da família há muito tempo ou sabem que vão fazer um grande passeio. O choro pode indicar prazer. Entretanto, se eles fizerem isso em exagero, também pode indicar de que são muito excitáveis. Isto é algo que pode acontecer com cães que sofrem de ansiedade de separação. Dor ou doença. Dor física devido a trauma ou doença pode fazer um cachorro chorar para tentar amenizá-la. Se o cachorro chora e depois urina ou defeca dentro de casa de repente, isso é possivelmente um sinal de doença ou estresse. Se você quiser saber como fazer o cachorro parar de chorar, considere porque eles estão fazendo isso. Se você leu estas opções, talvez precise da ajuda de um litólogo canino ou um adestrador canino para chegar ao fundo da questão. Como fazer o cachorro parar de chorar? Abordar o problema de um cachorro chorando muito envolverá abordar a causa por trás disso. Mas antes de entrar em detalhes, é importante observar que alguns choros devem ser permitidos. Quando um cão está expressando seus sentimentos naturalmente. Suprimir esses sentimentos pode ser contraproducente, principalmente com cachorros filhotes, pois chorar é uma parte vital do seu desenvolvimento, especialmente quando ainda estão com sua mãe. Mesmo que a choradeira seja problemática, também devemos saber que nunca devemos repreender o animal. Dar bronca nele gritando, fazendo barulhos ou até com agressões só vai reforçar negativamente o comportamento e é provável que pior o problema. Ao invés disso, devemos abordar as razões pelas quais um cachorro está chorando. Se o cão está chorando porque está ficando com fome, devemos garantir que estamos atendendo às suas necessidades de alimentação. Também podemos ver o cachorro comendo muito rápido ou vomitando depois de comer. Verifique se eles estão recebendo a nutrição correta e a quantidade de comida diária. Além disso, como os cachorros são animais de rotina, assegure-se de alimentá-los regularmente sempre nas mesmas horas. Você pode até mesmo dividir a quantidade diária deles em pressões menores e mais frequentes para que não tenham que se preocupar quando sua comida estiver chegando. Asegure-se de que você esteja dando a eles oportunidades suficientes para caminhar e se exercitar. Alguns cães precisam de mais exercício do que outros. Isto pode ser devido à sua raça, seus níveis hormonais ou vários outros fatores. Ao proporcionar-lhes exercício, você também está dando mais qualidade de vida para que o canino seja mais feliz e fique mais satisfeito e menos propenso a chorar. Se mudanças na vida do cachorro lhe causaram estresse, você precisará tranquilizá-lo. Por exemplo, se chegou um novo membro da família no lar, fornece a eles um reforço positivo quando estiverem juntos e dêem mais afeto, para que não se sintam inseguros. Nosso artigo sobre sintomas de estresse em cães o ajudará a aprender mais. Quando um cachorro fica assustado devido a uma tempestade ou o vento isolado, simplesmente gaste um tempo com ele e tranquilize-o. Se ele geralmente fica assustado, você precisa dar-lhe tranquilidade continuamente. Dê-lhe muito enriquecimento ambiental, não o repreenda, brinque mais com ele, dê-lhe afeto e encontre maneiras de manter o cão calmo. Se está diante de um cachorro chorando e que não o para, mesmo depois de você adotar diferentes medidas, recomendamos que você o leve ao veterinário. Um profissional será capaz de diagnosticar-o se for devido a um problema da saúde física, assim como fornecer conselhos práticos úteis. Se o problema for psicológico, nosso vídeo abaixo também o ajudará com algumas dicas sobre como fazer o cachorro parar de chorar. Como fazer o cachorro parar de chorar com adestramento. Avaliou bem os motivos do cachorro chorando? É possível que ele ainda tenha problemas de comportamento. Uma razão para isso é devido à falta de adestramento. Se adotamos o cachorro em um abrigo, é comum que ele venha de um meio abusivo ou traumático. Por esta razão, podemos usar a educação para ajudá-los a parar comportamentos problemáticos, como chorar. Há pouco adestramento específico para fazer parar o cachorro parar de chorar. A educação geral lhe proporciona uma maneira de se envolver cognitivamente, reforçar seu vínculo e se sentir confiante em casa. A maioria dos cães vai querer nos obedecer e se sentirá recompensada por se envolver em atividades conosco. Alguns cachorros precisam de mais treinamento do que outros. Por exemplo, os bordercolias precisam de muito estímulo através do treinamento. Se eles não receberem, podem desenvolver problemas de comportamento. Adestrar seu companheiro com comandos básicos, tais como sentar, ficar, rolar e outros os ajudarão a parar de chorar. O processo de educação não só ajuda os cachorros a se sentirem mais seguros, como você também pode criar um comando para quando estiverem chorando para que possam parar com isso. Note que isto não é o mesmo que repreender o cachorro. Embora sintamos empatia por nosso companheiro poludo quando eles estão chorando, precisaremos treiná-los para que saibam que aquilo não é saudável. Isto é frequentemente o que acontece com cães que se tornam muito apegados, especialmente aqueles mais propensos à ansiedade de separação. Quando o cachorro está reclamando por atenção, devemos propositalmente virar nossas costas para ele e ignorar seus choramingos. Somente quando eles pararem de chorar é que devemos voltar a interagir. Desta forma, eles saberão que chorar terá o resultado oposto do que eles esperam, que é chamar nossa atenção. Como fazer o cachorro parar de chorar à noite? Um dos momentos mais irritantes para os tutores é aquele do cachorro chorando à noite. Na verdade, ele não entende que esta é a hora de dormir. Ainda devemos encontrar a causa do choro e enfrentá-la, mas há algumas coisas adicionais que podemos fazer para fazer o cachorro parar de chorar à noite. Os cães que tiveram um dia cheio de atividades e dormiram o suficiente não devem ficar acordados à noite, especialmente se nós lhes proporcionarmos a retina correta. Reforçando uma retina e ajudando-os a liberar suas energias durante o dia, eles devem ser capazes de dormir melhor à noite. Proporcionar um ambiente confortável, com temperatura agradável e sem estresse também os ajudará a relaxar à noite. Nunca deixe-os em um lugar brilhante, frio ou suscetível a rajadas de vento. Além de proporcionar maneiras práticas de ajudá-los a dormir, devemos também assegurar que o bem-estar psicológico do cachorro seja reforçado, proporcionando a eles afeto, atenção e estimulação cognitiva. Desta forma, eles devem ser capazes de descansar facilmente. Se o cachorro for muito colado em você, você não deve deixá-lo dormir ao seu lado quando ele chorar. Isto pode reforçar o mau comportamento e será muito mais difícil impedi-los de fazê-lo no futuro. Entretanto, se o cachorro estiver assustado ou com medo, talvez você possa ajudá-lo deixando-o ficar em seu quarto. Veja nosso vídeo sobre onde um cachorro deve dormir, como fazer um cachorro macho parar de chorar para a cadela. Finalmente, ainda não abordamos uma outra razão pela qual um cachorro possa estar chorando. Cães machos e fêmeas que não foram gastrados podem ficar choramingando por causa de seu desejo de o casalar. Uma cadela chorará como uma forma de atrair os machos e, por sua vez, os machos poderão chorar por causa da frustração de não poderem a casalar com ela. Há diferentes maneiras de controlar um cachorro macho que está próximo de uma fêmea no seu. Entre elas, você pode encobrir o jair do cão, levá-los para apreciar em diferentes momentos do dia e realizar muitos exercícios para que fiquem sem energia. Para as cadelas, pouco podemos fazer além de mantê-las longe de outros cães e esperar até que o período de si o passe. Algo pode ser muito frustrante para o animal. Por esta razão e para sua saúde geral, é melhor castrar os cães. Isto não só interromperá seu impulso sexual e reduzirá a probabilidade do cão chorar, mas ajudará a reduzir riscos à saúde do peludo. E, até, prolongar sua expectativa de vida. Agora que você já conheceu diferentes maneiras de como fazer o cachorro parar de chorar, não perca o vídeo a seguir sobre pesadelos. Nos cachorros, se deseja ler mais artigos parecidos a como fazer o cachorro parar de chorar, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de problemas de comportamento. Bibliografia Aspca Acesse em 17 de março de 2022 4. Balrafia Aspca 20 9 10 11 11 12 11 14